Nilcinho, maestro querido, arranjador, fantástico, quero te agradecer, no fundo do meu coração, os arranjos que você fez com uma pressa e uma pressão, que eu tenho certeza que foi, mas você atendeu com tanta sabedoria a expectativa da gente, o nosso projeto aqui, o nosso programa. Então, quero muito te agradecer, dedicar o show de hoje a esse esforço seu, e dizer que, poxa, não vejo a hora de conhecer pessoalmente numa próxima oportunidade. Nilcinho, muito obrigado, meu irmão. Saúde, um beijo, se cuida, proteja-se. Arulina, maravilha de mulher. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer, andava unido e um primo olhar, cheio de adolescente que me faz enlouquecer, e um goleiro que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê, inteligente, ele é muito sensual, confesso que estou apaixonado por você. Oh Carolina, isso é muito natural.嗨 Carolina que eu preciso de você, oh Carolina, eu vou suportar, não te vê. Oh Carolina, eu preciso de falar, Carolina, eu vou amar você. Segunda, segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo você quase no que está Suela outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixa pra lá A princípio no domingo o que você quer fazer Faz o pedido que eu irei realizar Olha aí amiga, eu digo que ela só me dá prazer Essa mina Carolina é de a bala, ué Carolina é preciso de você Carolina, eu não vou suportar te ver Ô Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Ô Carolina Carolina Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carolina é uma menina É uma menina difícil de esquecer Manda bonito, nem no olhar Gente do adolescente que me faz enlouquecer Eu molesto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Inteligente, ela é muito sensual Confesso que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Eu não vou suportar não te ver Ô Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Quando eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no cangote Ô Carolina Menina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina Ô Carolina Você quer me dar? Você quer me dar? La, 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 na, oh, baby La, 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 oh, baby La, 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 oh, baby Ô Carolina, ô Carolina Ô Carolina eu não sei o que dizer Carolina eu só quero dar pra você Tchau, tchau, tchau